Música Vocês devem ter percebido que os vídeos aqui do canal são na maioria vídeos baseados no que os inscritos e os nossos seguidores lá do Instagram nos contam sobre o seu celular Uma história, um celular que ele adquiriu e por aí vai E mais recentemente o nosso seguidor Jonathan Eiffler fez a aquisição do Xiaomi Mi 9T e eu queria nesse vídeo comentar mais profundamente sobre esse dispositivo Que até hoje continua sendo uma boa opção para aquelas pessoas que estão querendo fazer a aquisição de um novo smartphone aí da marca Xiaomi Vamos lá E aí galera, beleza? Estou aqui de volta Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o Xiaomi Mi 9T Bom pessoal, deixa eu relaxar aqui para a gente falar sobre esse aparelho aí Porque ele foi lançado em junho de 2019 e até hoje chama bastante atenção da galera Até uns dias atrás eu estava comentando com um colega meu Ele estava me contando que ele estava doido para comprar o Xiaomi Mi 9T Mas não conseguiu, não sei se foi por causa das condições dele E acabou pegando o Mi 9 Lite E uma coisa que eu queria saber de vocês Por que o Xiaomi Mi 9T chama tanta atenção da galera? Assim, eu já experimentei ele aqui, já fiz o unboxing, as minhas primeiras impressões Testei ele aqui a tempo suficiente para conhecer um pouco sobre esse dispositivo da Xiaomi Logo quando ele foi lançado chamou bastante atenção da galera Principalmente por causa da câmera pop-up Vocês sabem que ele tem uma câmera pop-up Mas o que eu acho que mais chama a atenção da galera É o seu design, a cor que a Xiaomi escolheu O posicionamento do módulo de câmera Que fica aí bem centralizado na parte traseira do smartphone A Xiaomi resolveu colocar a câmera principal de 48 megapixels Separada do outro módulo Como vocês estão vendo aí na imagem que eu estou passando E ficou perfeito O modelo preto, por exemplo, o modelo black Até o modelo black é bonito nesse Mi 9T Porque a Xiaomi colocou um detalhezinho ali vermelho Com o botão power também com detalhe vermelho Deu um ar de esportivo ao smartphone Eu gostei muito disso Eu achei bem interessante e diferente, inclusive As cores disponíveis são o vermelho, o gradiente, azul gradiente E o black aí que vocês estão vendo aí nas imagens Então eu acho que a Xiaomi escolheu bem a forma de design A forma com que aplicou as cores nesse smartphone Eu acho que isso é um dos fatores que chama tanto a atenção da galera E aí o nosso seguidor Jonathan Eiffler Ele fez a aquisição do Mi 9T agora, agora mesmo, no início de setembro E eu queria contar pra vocês, olha só o que ele me mandou Boa tarde, mano, tudo certo Comprei o Mi 9T Estou amando os seus vídeos E outros youtubers me incentivaram muito Porque eu fiz o vídeo aqui, como eu falei no início do vídeo Fiz um vídeo unboxing dele Fiz até o teste de queda Porque como ele tem a câmera pop-up, o Mi 9T Então ele tem um sensorzinho que identifica quando o smartphone cai da sua mão Eu fiz esse teste aqui O negócio fechou, a câmera fechou Mas eu acho que ele não fecha a tempo de chegar no chão Dependendo da altura, pode ser que esse mecanismo aí caia no chão Bata e dê defeito Então se você vai comprar o Mi 9T, tenha muito cuidado Não deixe esse smartphone cair de jeito nenhum da sua mão Porque o prejuízo pode ser grande E daí ele me mandou umas fotos aqui, olha só Mi 9T realmente é um aparelho bem bonito Claro, não é tão diferente dos outros modelos que a gente conhece Porque os smartphones da atualidade são bem parecidos um com o outro Daí ele me mandou a foto aqui E as fotos também que ele está conseguindo tirar com a câmera do smartphone Usando o modo Pro, o modo manual Inclusive tem um vídeo aqui no canal Pessoal, ensinando a tirar fotos do céu, da galáxia E fotos também da lua Vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição do vídeo Junto com os links de compra desse modelo aqui que eu estou mencionando Mi 9T E ele me mandou umas fotos aqui Que ele está conseguindo tirar durante o dia Claro que o Instagram costuma tirar um pouquinho da qualidade da foto Mas aí você já está tendo uma boa noção Do que se pode esperar com esse aparelho aí Principalmente se você souber utilizar o modo manual Não é muito difícil não Tem alguns vídeos aqui que eu ensino a tirar fotos durante a noite O modo manual é mais para você tirar fotos durante a noite Dependendo da condição de iluminação Durante o dia a foto no modo automático é de boa E ele me mandou umas fotos Olha só essa foto aqui do céu, da galáxia Não está tão perfeita porque o Instagram tira um pouquinho da qualidade Aí eu respondi para ele Top demais, mano Sim, muito top Tirou essas fotos aí no modo manual Agora olha só essa fotografia, minha gente Mano, se você escolher bem o lugar Saber bem o horário A foto fica um espetáculo Porque tem muita gente que fala Ah, mano, se me ensina como é que tira fotos assim E aí eu fico falando Cara, você tem que ter uma boa visão para a fotografia Não é simplesmente chegar e tirar foto do lugar Você tem que dar uma olhada ao seu redor E observar como a foto poderia ficar melhor Eu costumo falar para as pessoas Que o melhor horário para tirar fotos É de manhã, bem cedinho ali Por volta das 6, 7 horas da manhã A foto fica um espetáculo Principalmente se você tiver um jardim por perto Ou então no finalzinho da tarde 5 horas, 5 e meia As fotos ficam realmente um espetáculo, minha gente E aí tem mais fotos aqui, ó Que ele me mandou Essa outra fotografia Foi a mesma que ele tinha mandado antes Agora olha só essa foto, pessoal Com a árvore Ficou perfeita O céu de fundo Fica maravilhoso Gente, olha só que foto Eu nem resisti Ele me mandou essas fotos aqui, gente Eu até publiquei nos meus stories Olha só E mencionei ele, ó Não resisti não As fotos são muito tops Com esse aparelho aí, o Mi 9T Ele tem uma câmera de 48 megapixels A câmera principal Não é aquela câmera que tem a tecnologia quad pixel Que você tira 4 fotos de 12 megapixels E ela junta e forma uma foto Com melhor qualidade Não O Mi 9T ele tira fotos com 48 megapixels efetivo Eu infelizmente não tenho o modelo aqui em mãos Mas só estou passando algumas informações sobre eles Para vocês saberem o que é que você vai ter Se você fizer a aquisição do modelo Ah, tem essa outra foto aqui que ele me mandou também Essa aqui perdeu um pouquinho a qualidade E é isso pessoal O Mi 9T é um excelente smartphone Como eu falei, ele tem uma câmera principal de 48 megapixels Uma segunda câmera ultra grande de angular também Que é muito boa Tem uns pontos negativos, né Na maioria dos smartphones da Xiaomi É que esses aparelhos não são os melhores Para captar áudio e vídeo Eles até gravam vídeos em 4K e tudo mais Mas a estabilidade não costuma ser uma das melhores Não chega a se comparar aos smartphones da linha Galaxy S10, S20 ou iPhone 11 Nem mesmo os aparelhos da linha Galaxy S10 ou S20 Chega perto da definição de gravação de vídeo dos iPhones Não sei o que é que tem nos iPhones ali Porque até hoje se pergunta Quem é que fabrica os sensores de câmera dos iPhones E ninguém sabe A Apple nunca revela E é um mistério realmente Por isso que é um dos aparelhos que eu gosto de utilizar como principal É os iPhones Porque são os melhores para gravar vídeos Às vezes em momentos em que eu não estou com minha câmera O iPhone substitui perfeitamente Não, perfeitamente não Mas bem próximo de uma câmera DSLR E para mim são os melhores nesse quesito aí Mas voltando a falar sobre o Mi 9T Continua sendo uma ótima opção Se você quiser fazer a aquisição dele nos dias de hoje Foi lançado em junho de 2019 Foi um dos primeiros a receber a MiUI 12 Inclusive Muita gente está comentando positivamente Sobre essa atualização que chegou aí nos aparelhos da Xiaomi Infelizmente nem tive ainda a oportunidade de experimentar Porque eu tenho aqui o Redmi Note 9S O Redmi Note 8 E nenhum deles a atualização chegou oficialmente Eu tinha o Mi 9 Lite Mas vendia um tempo atrás Antes de chegar a MiUI 12 oficialmente Mas comente aí na descrição do vídeo Você já teve o Mi 9T? Tem atualmente? Comente aí o que você acha desse smartphone? E se você tiver alguma história interessante Que quiser contar para virar vídeo aqui no canal Vou deixar meus e-mails aqui na descrição do vídeo E vocês podem me mandar um e-mail E contar a sua história, seu relato E a gente transforma em um vídeo aqui no canal Beleza? Também vou deixar alguns links de compra do Mi 9T Aqui na descrição do vídeo Claro que não está numa época boa para fazer conta Por causa da greve dos Correios Alta do Dola Fronteira do Paraguai fechada Está tudo realmente muito complicado E a gente está vivendo como pode, pessoal E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar um like também Beleza? Forte abraço E até a próxima E aí E aí E aí E aí